O padre Antônio José de Confresa disse que representa modernidade e renovação na renúncia do Papa Bento XVI. Em entrevista ao Agência da Notícia, ele foi categórico em dizer que a renúncia do líder maior da igreja representa humildade e muita coragem e espera que o próximo Papa tenha mais sensibilidade com as mudanças que ocorrem ao redor do mundo e possa, inclusive, ter mais diálogo com as demais igrejas. Olha, claro, a primeira surpresa, né? Eu vivi um bom punhado já, né? Setenta e poucos anos, nunca tinha visto, né? Isso faz mais de duzentos anos, quase trezentos, né? Foi mais, mais seiscentos, né? Sei, mil e quatrocentos e pouco que foi a última renúncia, né? Mas a questão da renúncia, então, surpreende. Do outro lado, vejo uma atitude inteligente, inspirada pelo Espírito Santo e de extrema humildade desse Papa. Isso também foi surpresa para mim. Não esperava isso dele, não, né? E também desenrola normalmente a história e graças a Deus que talvez estejamos iniciando uma nova época, né? Onde o Papa também, chegando a certa idade, renuncia. Temos renúncia dos bispos aos setenta e cinco, aos cariais perdem também os títulos aí de eleição, né? De ser eleito, não, mas eleger Papa, com oitenta anos, deixo de eleger, né? Então, é uma coisa bastante normal, né? E graças a Deus que está acontecendo agora que eu posso ver isso com os meus olhos também. E esperamos que venha um sujeito que seja capaz de dar respostas à problemática atual, não só da ciência médica, quântica, à internet, à mídia, né? Digital, tudo. Nós temos que dar a resposta cristã e não é fechando, condenando certas coisas, como era o costume no passado, viu? Eu vi muito disso também, tá? Então, a gente tem essa grande esperança de que venha alguém iluminado pelo Espírito, mas deixe o Espírito dar uma resposta. Procure o diálogo, principalmente com as outras religiões. Não ficar dono da verdade sozinho, né? Tem muito jeito de a gente seguir Jesus.